E aí galera, beleza total? Então hoje eu vou, na verdade, conversar com vocês, porque muita gente me pediu como organiza sua rotina, como que exercício que eu vou fazer segunda, que exercício que eu faço terça, eu posso fazer essa rotina todo dia, eu posso fazer esse treino de ombro que você passou, três vezes pra semana, calma que eu vou explicar tudo. Eu tô aqui na frente do computador, por isso que eu deixei a câmera um pouco mais perto, eu vou explicar pra vocês como vocês vão organizar o treino de vocês, vou dar uma ajuda. Vamos supor, uma pessoa que tá acima do peso não vai ter o mesmo treino de uma pessoa que é magrela demais, que quer ganhar massa. Uma pessoa que quer treinar pra aprender a fazer bandeira, aprender a fazer os tricks, não vai ser a mesma pessoa que quer treinar só pro corpo ficar bom, pro corpo ficar saudável, pra ter uma estética melhor, entendeu? Então eu vou ajudar vocês nesse quesito de organizar os treinos. Vamos lá, eu tô aqui em frente do computador, eu fiz uma pequena planilha aqui no Excel, primeiramente eu fiz uma rotina aqui de quem não tem tempo na semana pra treinar, ou seja, quem tem uns 3, 4 dias só livre pra treinar. Aí eu organizei da seguinte maneira, vamos lá, como você vai ter só 3 ou 4 dias livre na semana pra treinar, o negócio é você trabalhar todos os músculos num dia só, fazer aquele treinão que eu passei de corpo inteiro. Você vai trabalhar da seguinte maneira, eu organizei aqui, segunda-feira, vamos supor que você tenha segunda-feira como tempo livre pra treinar, e você vai trabalhar o treino de corpo inteiro, que eu coloquei aqui no canal. Você vai fazer as séries que eu passei lá, eu não lembro se eram de 3 a 8 séries, você vai tentar fazer, vai fazer esse treino toda semana até conseguir fazer as 8 séries. Quando você conseguir fazer as 8 séries, tá na hora de ou aumentar as repetições do seu treino, ou ir pra uma flexão mais avançada, adicionar, você que vai mexer no seu treino, nunca fique preso ao que eu passo aqui no canal. Vamos supor, eu passei uma flexão que você acha que é muito fácil, que você já faz direto e tal. Beleza, não quer fazer ela? Adiciona uma flexão um pouco mais difícil, um pouco mais... Vamos supor, eu passei uma flexão normal, aberta. Adiciona uma flexão diamante. Adiciona uma flexão no lugar, não sei. Você adiciona uma flexão explosiva, batendo palma, batendo palma nas costas, que seja no peito, ou explosiva só jogando a mão, assim, tentando tirar a mão do chão, que seja. O importante é você dificultar o exercício, que o seu corpo tenha a noção que você não é mais aquele mesmo bosta que você é, entendeu? Vou falar bosta, mas uma maneira a mais pra brincar, entendeu? Que você evoluiu, que o seu corpo vai saber que você evoluiu, entendeu? É, vamos, falei, segunda-feira você vai ter um tempo livre pra organizar esse treino. Aí, terça não dá, você trabalha, você faz estágio, você estuda, terça não vai ter tempo pra você treinar, beleza? Já que você treinou todos os músculos na segunda-feira, terça-feira você tira de descanso, porque, vamos supor, o treino durou, os treinos que eu passo aqui todos são de meia hora a uma hora e meia de treino, mais ou menos. Se você fizer os oito circuitos, você vai levar uma hora e meia no máximo. Se você acordou terça, não vai dar tempo pra você treinar, não vai dar pra você fazer nada, teu músculo vai estar doendo, normal, melhor ainda que esteja doendo, sinal que você forçou o músculo. Aí você vai pra quarta-feira, beleza? Quarta-feira, novamente, treino de corpo inteiro. Mas o que você vai fazer? Você vai adicionar algum exercício novo. Você pega o treino de corpo inteiro, pega um exercício que você fala, pô, esse exercício tá fácil, vou trocar. Pega qualquer outro exercício de calistenia que eu passei aqui no canal, mas troca, vamos supor, você vai ter um agachamento, coloca outro exercício de perna no lugar. Você vai tirar uma flexão, coloca outra flexão no lugar, ou outro exercício que trabalha o peito no lugar. Eu já passei aqui no canal, aliás, vai no treino de flexões, treino de peito avançado, você pode pegar qualquer flexão lá e adicionar no lugar. E lembrando, galera, que todos os treinos que eu passo aqui avançados no canal, você, iniciante, pode fazer normal, é só diminuir o número de repetições. Na calistenia não tem dessa de, pô, o cara colocou um treino avançado, mas eu sou iniciante, não vou conseguir fazer, vou dar dislike no vídeo. Não, galera, você pode fazer normal o treino, é só aumentar o seu descanso e diminuir o número de repetição. A única diferença de quem é avançado e quem tá começando a calistenia é essa. O cara vai conseguir fazer mais repetições que você, vai fazer exercício mais avançado, afinal de contas, o cara tá treinando faz tempo, avançado. E é isso aí, galera, ele vai dar menos tempo de descanso, porque o músculo dele já tá acostumado, as fibras já acostumaram a fazer o movimento que ele faz, a fazer a rotina que ele faz, entendeu? Beleza? Tô enrolando muito, vamos lá. Quinta-feira, mesma coisa, vai dar o descanso, vai ser tipo um dia sim, um dia não, porque terça você não deu tempo de treinar, provavelmente você não vai ter tempo de treinar quinta, como eu coloquei um treino só de três, quatro vezes na semana, eu deixei quinta de descanso. Sexta-feira, vamos treinar de novo, mesma coisa, treino de corpo inteiro, pra ser acostumado com o treino. Se tá no começo, você não vai querer fazer, pô, eu quero fazer um treino avançado de perna, você não vai conseguir, galera. A gente primeiro precisa ganhar o tônus muscular, começar a fortalecer o corpo. Você não vai chegar fazendo bandeira, você não vai chegar fazendo front lever, não vai começar assim. Primeiro você vai se preparar, fazendo o básico. A força vai vir basicamente do agachamento, vai vir de uma flexão, vai vir o que mais? De barra, esses três. Flexão, agachamento e barra. É a base da calisthenia, praticamente. DIP também, pode pôr DIP. Beleza, sexta você vai fazer o treino de corpo inteiro de novo. Mesma coisa, troca um exercício, pro seu corpo não se acostumar com aquela mesma rotina, entendeu? Vai fazer o mesmo treino, só que vai trocar um ou dois exercícios da rotina. Pegou o treino de quarta, que já estava mudado, vai pegar o de sexta, vai mudar mais um ou dois exercícios. Mesmo esquema. Mudou um exercício de perna, tirou um exercício de perna, vai colocar outro exercício de perna no lugar. Agora vamos sábado. Sábado, ou você vai dar descanso, ou você vai treinar também. Porque se você for treinar no sábado, você vai deixar o domingo livre. Se você treinar domingo, você vai deixar o sábado de descanso. Beleza? Mas sábado você não vai fazer o treino de corpo inteiro. Quero apenas que você faça uma corrida, um trote. Porque corrida, cara, é a base dos exercícios. Tipo, eu comecei na calistenia, eu particularmente, eu comecei na calistenia, eu só corria, cara. Eu só fazia corrida e algumas barras em casa, mais nada. Fiquei um ano, um ano e pouco, só correndo. Não é à toa que eu tenho uma resistência boa. Tipo, eu sempre corri na cidade aqui, até mostrar que eu tenho várias medalhas de corrida, ó. Sempre corri pela cidade, tal. Me ajudou demais a ganhar resistência para a calistenia, galera. Não tem noção. Então, ó, mas a corrida que eu tô falando aqui é correr e correr mesmo. Não é tipo, ah, vou andar um quilômetro, vou correr um. Vou andar um, vou correr um. Beleza, você pode fazer isso. Mas desde que seja no começo, vamos supor. É, vou pegar para correr quatro quilômetros hoje. Você colocou quatro quilômetros na sua cabeça. É, vou começar, nunca corri na vida, vou começar caminhando um pouquinho, depois vou para o trote. Beleza, foi para o trote? Cansei do trote. Vou voltar a andar. Beleza, normal. Volta a andar até completar os quatro quilômetros. Você andou, vamos supor, andou dois, correu dois. É, você andou dois, correu dois. No primeiro dia que você não está acostumado a fazer isso, beleza, você andou, correu, tranquilo. Na próxima vez, no próximo sábado ou no próximo domingo que você for fazer isso, você vai tentar andar um, correr três. Entendeu? Ou andar um, trotar três. você tem que correr, não importa a velocidade, desde que seja um trote leve, um trotezinho ou correr mesmo, correr para valer. E todo dia, tenta, marca seu tempo. Vamos supor, ah, completei os quatro quilômetros em vinte minutos, em vinte e cinco minutos. Na próxima semana, não, hoje eu vou ter que fazer em dezenove minutos, em dezenove e meio. cada segundo conta, galera. Quanto mais intensidade tiver seu treino, mais resistência você vai ganhar, mais força você vai ganhar. E, vamos supor, se treinou sábado, domingo você vai dar de descanso. Aí, segunda, volta mesmo a rotina inteira, sempre trocando um ou dois exercícios do treino que eu passei. isso para iniciante, tá, galera? Para você que já treinou, já fez academia, já fez qualquer outra atividade, você vai fazer o treino que eu vou passar agora. Você vai ter que fazer todo dia o treino que eu passo agora. Todo dia não, você vai dar um dia de descanso. Vai fazer seis vezes na semana. Esse primeiro treino de iniciante que eu passei, galera, você vai fazer o seguinte, como você está no começo, você vai fazer ele por dois, três meses. dois a três meses. Você vai fazer essa rotina que eu passei. Sentiu que está fácil? Sentiu que, ah, já faço oito séries, já oito circuitos brincando já desse treino de corpo inteiro que você passou. Passo mais difícil. Beleza, beleza, você vai pular para esse aqui. Que é a rotina, inclusive, que eu faço nos meus treinos. Eu faço assim, ó. É, segunda-feira. Segunda-feira. Lembrando que, vamos por segunda, se você jogar um treino de perna, você pode deixar o treino de perna para fazer terça. Eu só estou colocando aqui como uma base para você ter. Eu coloquei baseado no meu treino, porque eu gosto de fazer isso, mas você pode fazer organizado do jeito que você quiser. Vamos lá, segunda-feira eu coloquei treino treino de pernas. Porque segunda-feira é um dia bosta, eu gosto de colocar um treino bosta também para desgraçar de mesmo, entendeu? É a minha lógica. É, segunda-feira treino de pernas. Eu odeio treinar perna, cara. Então, eu jogo segunda porque um dia bosta merece um treino bosta. Treino de perna, tá, eu sempre faço o treininho que eu passei aqui no canal, eu só adiciono os exercícios a mais, deixo um pouco mais avançar. e sempre estou mudando também, sempre coloco um exercício diferente e tal. Segunda-feira treino de pernas, beleza, você vai levar uma hora, uma hora e meia para fazer. Dormiu, descansou, beleza, terça-feira, acordou lá, vai fazer o treino, lembrando que não importa o horário do treino, galera. Vamos supor, você fez o treino de manhã, só vou fazer de manhã, não, um dia você pode fazer de manhã, um dia tarde, um dia noite, desde que você treine no dia, não fica com essa pança parada aí no sofá. Demorou? Nem no Playstation da vida, nem no, agora vai ter Pokémon Go, vocês vão correr, pau, mas foda-se, não, é, terça-feira, beleza, flexões, coloquei flexões, como as pernas vão estar doloridas ainda, você vai colocar flexões, vai fazer flexão, vai pegar o músculo, vai pegar peito, vai pegar trincitos, vai pegar um pouco de ônibus, porque na calisteniazinho, todos os exercícios são multiarticulares, ou seja, você vai trabalhar vários músculos ao mesmo tempo, porque numa flexão, você não vai trabalhar só peito, você vai trabalhar o tríceps também, se for uma flexão diamante, uma flexão fechada, você vai trabalhar tríceps, você vai trabalhar se for outro tipo de flexão, um pouco de ombro, se for a flexão falsa, um pouco de ombro, entre outras. Inclusive, eu passei um treino de flexão aqui no canal, um avançado muito bom, galera, se vocês quiserem dar uma conferida depois. Beleza, você vai fazer esse treino aqui de peito, esse treino de peito, sempre o meu treino de peito dá o quê? Uns 40 minutos, ou uma hora no máximo, bem rápido. Aí, quarta, quarta-feira, eu coloco o treino de argolas, galera, argolas, porque, mas eu coloco para mim, agora para vocês, não sei se todo mundo tem argola aqui, argola é muito top para desenvolver a parte superior, desenvolver o ombro, equilíbrio, porque só de ficar na argola, você precisa ter uma certa estabilidade no corpo. Eu coloquei esse treino de argola, não sei se vocês têm, mas dá para substituir por barra, galera, você pode, quarta-feira, fazer um treino de barra, eu ainda não passei aqui no canal, porque eu estou fazendo a base para iniciante, o primeiro barra é bem, já sai um pouco do iniciante, porque quem tem sobrepeso não vai conseguir fazer barra, entendeu? Por isso que eu estou começando de baixo, mas até mês que vem eu já coloquei uma rotina de barras para vocês. Vamos lá, quarta-feira, barra, você vai fazer uma rotina de barras, você vai trabalhar costas, vai trabalhar um pouco de ombro, se fizer dip na barra também vai trabalhar peito, tríceps, completaça também, na argola também trabalha tríceps, então abdômen, fazer na L-seat na argola, vai fazer na barra também, beleza? quarta-feira passou, acordou lá, tomou seu shake de todinho lá, vai treinar, vai fazer depois quinta, ombros, eu faço ombro na quinta-feira, aí o que eu faço de ombro? Eu faço uma rotina um pouco mais avançada que eu passei aqui no canal, você vai fazer essa rotina que eu passei, você vai fazer a de ombro, você também é curtinha de ombro galera, vai dar o que de treino? Uns 30 minutos, uns 50 minutos de treino, porque ombro é muito fácil para ligar, você fica parado no handstand, na parada de mão, você fica uns 2 minutos parado lá, você já está morrendo, fazendo flexão então, você é louco, e é essencial, ombro é uma das que você mais usa na crescenia, você vai usar para L-seat, vai usar para bandeira, para travar a bandeira aqui embaixo, você vai usar aqui mais para o planche, um monte de coisa galera, você vai usar. É, beleza, foi de ombro, dormiu lá, pegou a tua cobertinha aí, teus travesseiros, foi dormir, acordou sexta-feira com o ombro estourando de dor, doendo pra caralho, você não vai fazer nada que envolva braço galera, você não vai usar nada que envolva a parte superior, nada que envolva antebraço, nada. Eu gosto de deixar sexta-feira para trabalhar abdômen isolado galera, só exercício de abdômen, na barra e no solo. Vou trabalhar aqui no abdômen, vou trabalhar aqueles exercícios que eu passei no canal, coloquei quatro exercícios no circuito que eu passei aqui no canal, eu gosto também de fazer bastante abdominal na barra, eu acho muito top galera, porque além do abdômen, você vai sentir muito antebraço, porque você fica lá fazendo abdominal, segurando, travado na barra, lá teu antebraço queima demais galera. Aí eu gosto de fazer esse abdômen, esse abdominal, porque além do abdômen eu ganho uma resistência boa no antebraço. E exercício variado, eu gosto de fazer uma rotina grande de abdômen, colocar o que? Eu gosto de colocar oito exercícios de abdômen e fazer só quatro circuitos, porque nesses oito exercícios eu vou estar trabalhando o bico abdominal, vou estar trabalhando região do pólio, vou estar trabalhando praticamente tudo, a parte superior aqui, a parte inferior, aquele negócio precisa perder uma gordura, não vai estar foda, a alimentação está foda, a dieta, mas vamos lá, sexta-feira, fadiguei abdômen. Sábado, o que eu curto fazer sábado galera? Sábado, eu gosto de meter o treino de barras, vai pegar tudo a musculatura das costas, vai trabalhar um pouco também o antebraço, como eu falei lá do abdominal, ficar segurando muito na barra, trabalha o antebraço, parte do braço também, se for uma pegada fechada, você vai trabalhar o bíceps, se você fizer o muscle up, você vai trabalhar tríceps, peito, várias coisas, todo o grupo muscular superior do corpo, você vai trabalhar nas barras. Como quarta tinha argolas ou barra, eu coloquei para sábado também, se colocar um treino de barras, ou seja, como a calistenia, a base dela, uma das bases são barras, eu gostei de colocar duas vezes na semana estreia. Demorou? E domingo, domingo você vai descansar? Não, você pode descansar se você sentir que o seu corpo necessita de um descanso, se tiver muito dolorido, se quiser descansar, você descansa. Senão, você pode jogar o descanso para terça, quarta, qualquer dia da semana que você quiser. Mas quando você joga o descanso, eu gosto de fazer assim, vamos supor, descansei na quarta, que era para eu fazer o treino de barras ou na argola, eu vou jogar o treino para a quinta, eu não vou pular o treino, eu só vou jogar ele mais para frente, entendeu? Eu vou continuar fazendo o treino, só que como eu dei o descanso, vou fazer ele no dia seguinte. Aí vai de você, se você não precisar de descanso, você é um vagabundo que dorme mais de 10 horas por dia, você dorme 10, 11 horas, creio que você não precise de descanso. Quando eu dormia isso e treinava, estava tranquilo para mim, meu corpo tinha mais de 10 horas para descansar e eu treinava todo dia, 7 dias na semana. Para mim, eu não sentia necessidade. Domingo, quando eu treino, eu gosto de correr, correr de 6 a 10 km no domingo e fazer um outro treino também, mas um treino mais leve, tipo um treino de ombros, alguma coisa do tipo. Ou seja, eu gosto de fazer o treino antes e depois correr, porque se você corre primeiro, você vai estar bem mais cansado para fazer o treino antes. Então eu acho que vai ligar o músculo primeiro antes de correr e depois a corrida para estilhaçar de vez, quebrar tudo, romper todas as fibras, né? É, e eu não vou enrolar muito, galera, o vídeo já está bem longo já. Eu não vou dividir parte 1, parte 2. Eu vou colocar aqui nos comentários embaixo o treino, a rotina de iniciante, a rotina de avançado, quando que começa. E é isso aí, galera. Se vocês quiserem ver mais alguma coisa relacionada à organização de rotina, algo do tipo, se vocês quiserem mais um treino, tipo, quiserem que eu faça um treino mais de barra, treino de costas, qualquer treino, qualquer coisa relacionada à calistenia, é só comentar aí embaixo. não esquece de dar o like, vai ajudar muito o canal, e é isso aí, estão me rolando demais, obrigado, é nóis!